Adivinhe o personagem de Stranger Things pelos emojis! Oi turma do Universo Quiz! Que tal testar seus conhecimentos sobre a série Stranger Things? Você consegue adivinhar os personagens da série apenas por emojis? Serão apenas 3 emojis que podem representar sentimentos, objetos ou os próprios personagens. Observe com atenção e tente adivinhar o máximo de personagens que você conseguir. Anote ou memorize sua pontuação. A cada acerto some 1 ponto e no final me diga seu resultado aí nos comentários. Me diga também qual o seu personagem preferido e qual foi o mais fácil de adivinhar. Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1! Adivinhe o personagem pelos emojis! Acertou quem respondeu Steve! Número 2! Observe atentamente esses emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem disse 11! Número 3! Esses emojis te lembram algum personagem? Acertou quem disse Max! Número 4! Observe com atenção e diga o nome do personagem! Acertou quem disse Mike! Escuta, a gente não vai falar sobre isso? Sei lá, a gente pode falar de... Número 5! Adivinhe o personagem de Stranger Things! Acertou quem disse Argyle! Pire cigarrinho bom fazendo a magia dele, maninho! Manda os problemas embora que nem as sementinhas de um dente de linho! Número 6! Te desafio a adivinhar quem é esse personagem! Acertou quem respondeu Vecna! Número 7! Observe esses emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem disse Alexei! Acertou quem disse Alexei! Fica de boca fechada, tá bom? Eu sei que não parece! Número 8! Você certamente conhece esse personagem! Qual o nome dele? Acertou quem disse Lucas! Número 9! Adivinhe o personagem pelos emojis! Acertou quem disse Joyce! Quis ter a resposta para qualquer pergunta na palma da sua mão? Número 10! Observe atentamente esses emojis e tente adivinhar o personagem! Acertou quem disse Robin! Desculpa aqui! Não dá pra acreditar que eu vou morrer numa ba... Número 11! Esses emojis te lembram algum personagem? Desculpa! Um brains do personagem que你就 investirem! Dr. Elijah e P Ran�ista! Dunstartoum o personagem! Diga o nome do personagem! Hausman!! P É o Jonathan Byers. Ah, tá. Essa foi... O quê? A lente não vai me largar. Não. Cara, não. Número 13. Adivinha o personagem de Stranger Things. É o Ed Manson. Número 14. Te desafio a adivinhar quem é esse personagem. Acertou quem disse Dr. Brenner. Número 15. Observe esses emojis e tente adivinhar o personagem. Acertou quem respondeu Murray. Eu dou o braço a torcer para os comunistas. Vocês são obstinados. Número 16. Você certamente conhece esse personagem. Qual o nome dele? Acertou quem respondeu Jason. Achou que a Chrissy fosse parte desse jogo doente. E eu acredito que ele ainda esteja... Número 17. Adivinhe o personagem pelos emojis. Acertou quem respondeu Suzy. Calma aí. Deixa eu entender uma coisa. Eu não tenho notícia sua há uma semana e agora você quer... Número 18. Observe atentamente esses emojis e tente adivinhar o personagem. Acertou quem respondeu Yuri. Você deve ser... Yuri, 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 Yuri. Número 19. Esses emojis te lembram algum personagem? Acertou quem disse Owens. Número 20. Observe com atenção e diga o nome do personagem. Acertou quem disse Angela. Não. Pagou Mico na frente do seu namorado ou foi? Vai machucar a gente com... Número 21. Adivinhe o personagem de Stranger Things. Acertou quem disse Billy. Atrasou de novo. É que eu tive que pegar o dever. Escuta aqui, eu não dou a mínima. Número 22. Te desafio a adivinhar quem é esse personagem. Acertou quem disse Erika. É... Sei lá. Número 23. Observe esses emojis e tente adivinhar o personagem. Acertou quem disse Will. Vai dar certo. Maí que ela vai ficar bem. Vai precisar. Ela sim. Número 24. Você certamente conhece esse personagem. Qual o nome dele? Acertou quem disse Ness. Como? Você é um... Número 25. Observe atentamente esses emojis e tente adivinhar o personagem. Acertou quem disse Hopper. Número 26. Esses emojis te lembram algum personagem? Acertou quem disse Enzo. Agora me diga nos comentários quantos você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ei, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão.